Eu sei que tem muita gente que tá aí me acompanhando pelas redes sociais, vendo a edição dos vídeos que eu faço e gostaria de ter um aplicativo bacana como o Premiere, mas não tem grana pra comprar. E aí eu lembrei de uma coisa, peraí, eu sei de um aplicativo que ele tem no Windows e tem no Mac e ele é gratuito, na verdade ele não é bem gratuito, ele é um shareware, o que é isso? Um software que ele tem certas limitações, mas que vão permitir que uma pessoa comum consiga editar um vídeo facilmente nele, ele não coloca marca d'água, ele não estraga o seu vídeo de maneira alguma. Então eu decidi compartilhar com você esse meu software, na verdade não é meu né? Então eu decidi compartilhar esse software com você pra você começar a fazer as suas edições aí no seu computador e eu decidi dividir esse vídeo em duas etapas. A primeira etapa, eu vou te mostrar que software é esse, vou te falar sobre os codecs que você precisa instalar no seu computador e a gente vai partir pra um overview, rapidamente aqui o que o software tem. E no vídeo de amanhã, aqui no YouTube, eu vou te ensinar como que edita usando esse software. Ele tem algumas limitações, obviamente, mas é um software que dá pra você começar, pra você iniciar sua carreira até que você tenha recursos pra comprar um aplicativo. Eu costumo falar que os softwares de edição, eles são como ferramentas, assim como você tem um tripé, uma lente, um computador, você precisa de um software pra editar. E quando você tem um software como esse, um bom software, ele custa caro, ele custa dinheiro, tá? E nem todo mundo consegue pagar no primeiro momento, porque ainda não ganha dinheiro com vídeo, suficiente pra bancar isso. Mas quando você tiver recursos, com certeza, o ideal é que você migre pra um software mais profissional. Mas esse software que eu vou te apresentar hoje, talvez, seja uma linha que você goste de editar, que é bem simples de editar, ele tem vários efeitos bem mais profissionais que o tradicional Windows Movie Maker, que a maioria da galera tem no computador, tá? E ele tem só algumas pequenas limitações, mas ele entrega um vídeo com uma qualidade muito boa, já 1080, dá pra você subir pras suas redes sociais. Então, vamos começar agora a falar desse aplicativo, e inclusive vou falar o nome dele, que eu não falei até agora. Trata-se do nada mais, nada menos que VideoPad Video Editor. Vamos lá então? Eu vou instalar primeiro, vou te mostrar exatamente onde você encontra o software, o que você precisa instalar junto com ele aí no seu computador, pra que você consiga rodar qualquer tipo de vídeo, tá bom? Vamos lá então. O primeiro passo que você precisa fazer é ir pra internet e procurar o site pra baixar. E a gente tem dois endereços aqui. Você pode procurar aqui no Google, então você vai digitar aí VideoPad, VideoPad, Video Editor, tá aqui já. Tem esse software pra você baixar direto do Baixa Aqui, que é um site brasileiro de downloads que você pode baixar, ou você pode baixar direto do fabricante, que é esse NCH Software. Esses caras são os criadores do aplicativo. Então você pode baixar ele por aqui, diretamente pro seu computador. Quando você clica em download, ele já vai te dar a versão que você precisa aí, seja pra Windows, seja pra Mac. Ele já detecta e já te dá o link correto, ok? Mas a gente tem um outro caminho também, que eu quero que você dê uma olhadinha, porque a gente vai baixar inclusive outro, um pacote de codex por esse site. Vamos lá. É o Baixa Aqui, então você pode vir aqui, baixar o aplicativo diretamente pelo Baixa Aqui, que é um site bem conhecido, bem confiável, tá? Nunca tive problemas com eles. É relativamente bom de baixar por aqui, porque você encontra de tudo. Além disso, você vai vir aqui, você vai baixar, além do VideoPad, VideoEditor, que você precisa baixar, você vai baixar também um codec, um pacote de codex, que eu conheço por XP Codec Pack. Nossa, é da época que eu usava o Windows XP ainda. Mas esse pacote de codex, ele é atualizado. O que é um pacote de codex? Pra um vídeo rodar no seu computador, ele precisa ter algumas configurações, ele precisa ter, é como se fosse um pacote de drivers pra rodar, por exemplo, o MP4, pra rodar o AVI. E esse pacote de codex vai permitir que o seu computador exiba esses vídeos. E se o computador exibe, o seu software de edição também vai conseguir utilizar. Então eu recomendo que você instale junto aí com o VideoPad e o VideoEditor, o XP Codec Pack, pra você poder rodar todos os tipos de aplicativo. Ele já foi baixado por mais de 15 milhões de pessoas, inclusive eu devo ter baixado algumas vezes dessas aqui. Mas, realmente, é um negócio bem interessante. Então eu vou começar baixando ele aqui pro meu computador pra gente começar a edição. Baixado o software, agora vamos instalá-lo. Instalei, já tô instalando aqui. No caso do Mac é um DMG, no caso do Windows você vai instalar simplesmente um executável aí. Maravilha! Agora aqui tá tudo pronto, basta eu entrar aqui nos meus aplicativos e eu já vou encontrá-lo aqui. VideoPad Video Editor. Abrir, ele tá dizendo que ele não conhece e tal. Bom, basicamente o aplicativo é esse aqui e ele é muito, muito parecido com o Adobe Premiere que tá aqui do lado, tá? Você pode ver que todos eles têm uma linha do tempo, tem um lugar onde importa os arquivos, tem um lugar onde visualiza o vídeo. Ele é muito, muito parecido. Aqui, quer ver? Vamos lá, vou importar os arquivos aqui. Vou importar um arquivo aqui só pra gente ver. Vamos ver aqui, Desktop, VideoPad. Vamos baixar um videozinho que eu tinha gravado antes. Só pra você ver como que mais ou menos funciona a coisa. A gente não vai se aprofundar muito nesse vídeo de hoje. Na edição propriamente dita. Eu só tô te mostrando aqui. Então, basicamente, aqui você importa os arquivos de vídeo. Você pode importar as músicas por aqui também. Então, você pode vir aqui e importar. Ok, achei uma musiquinha aqui. Beleza, então eu importo a música pra cá, pra dentro do software. E aí eu começo a fazer mais coisas, né? Eu posso colocar imagens, por exemplo. Eu posso adicionar uma logomarca. Logo Escola de Vídeos. Tá aqui. Vamos baixar ele também, importar. Beleza, tá aqui já com transparência. Maravilha! É bem facinho de editar, mas a gente vai ver a parte da edição amanhã. Bom, além disso, ele tem as sequências, né? A sequência é o lugar onde você começa a editar. Mas, basicamente, você só vai arrastar um vídeo pra cá, pra sua timeline. Que é o lugar onde você vai ver o vídeo correndo aqui, né? Ou a parte que você tá começando ainda e tal. Tá se arrumando, né? Aqui tava arrumando o microfone e tal. Bom, então, basicamente, o que a gente vai fazer amanhã é editar o vídeo. E você vai poder utilizar esse software. Se você quiser comprar o aplicativo, eu recomendo que você não compre por esse botão. Porque aqui ele me ofereceu por 69 dólares. Ó, já até baixou. Baixou, né? Na verdade, tem uma promoção aqui. Mas, enfim, não sei se é sempre esse preço, tá? Ele baixou o preço. Videopad, vídeo editor profissional, 34 dólares. E o aplicativo é seu pra sempre. É muito barato. Vale a pena você ter o software original. Eu nunca recomendo que os meus alunos façam gambiarras aí pra usar aplicativos nem nada disso. Porque não vale a pena. Então, se você curtiu esse vídeo, vai lá hoje mesmo. Já baixa o aplicativo. Porque amanhã você vai ver o vídeo de como a gente vai fazer a edição aí. Pra você começar a editar os seus vídeos facilmente. Utilizando o Videopad, vídeo editor. Grande abraço do seu amigo Maico Oliveira. Te vejo amanhã aqui nesse canal. Até mais.